Oi gente, tudo bem? Eu de novo aqui na minha cozinha, cozinha do Prato Feito e Companhia pra dividir com vocês uma receita deliciosa. Olha, bolinho de bacalhau. Eu fiz tanto empanado como eu fiz ele natural, tá bom? Assim enrolei e fritei, pra vocês verem que funciona. Deixa eu falar uma coisa, já deu água na boca, deu? Então vamos acompanhar a receita. Bom, então vamos aos ingredientes. Nós vamos usar 420 gramas de mandioca já cozida em água e sal. Gente, um detalhe, vocês espremam ela, passem no espremedor ainda quente. Se esfriar e não deu tempo de separar tudo, o que você faz? Coloca 30 segundos, 40 segundos no micro-onda, resolve o problema. Vamos usar 210 gramas de restinhos do bacalhau. Sabe quando você faz a bacalhauada e tira aquelas pontinhas? É com isso que eu estou fazendo pra gente aproveitar. Já cozinhei. Na verdade eu não cozinhei. Como ele já foi dessalgado, ele fica molinho. Então eu só refoguei com um pouquinho de alho e um pouquinho de ervas finas. Nós vamos usar meia cebola, uma gema de ovo, umas três colheres de salsinha, porque isso é tudo. Eu misturei salsa e cebolinha. E apenas uma colher de sobremesa de farinha de trigo. É muito fácil. Vocês vão pegar em uma bacia grande. Vai colocar todos os ingredientes. Não tem uma ordem específica. Eu gosto de colocar a mandioca primeiro. Aí nós vamos colocar o bacalhau. Gente, esse era um bacalhau do porto mesmo, tá? Só que eu estou usando as aparas. A cebola, porque achar pedacinhos de cebola no bolinho de bacalhau eu curto. Quem não gosta pode dispensar isso. Né? Coloca ralada. Mas tem que pôr. Ó, uma gema. Não é o ovo inteiro, tá? É só a gema mesmo. Uma colherzinha de farinha, como eu já falei. E a cebolinha. Viram que eu não vou colocar sal? Por quê? Porque já cozinhei a mandioca com sal. Bacalhau já é uma carne que mesmo que você tire o sal, sempre sobra um pouquinho de sal. Então, eu não vejo necessidade. Além do que, eu gosto de comer isso com pimentinha. Então, já viu? Tem que ficar mais neutro agora, pra você poder colocar outras coisinhas depois. Tá vendo como é fácil? Ó, nós vamos misturar. Chega uma hora que fica firme. Então, o que a gente faz? Vamos tirar o anel e vamos colocar uma luva. Eu gosto de colocar a luva pra misturar, mas é por causa da gosma. Não é por causa de limpeza nem nada, porque só eu que faço, só eu que como. Quando eu cozinho pras marmitinhas é outra história, né? Aí é touca, é máscara, luva nas duas mãos. É outro nível. Olha que massa bonita. Olha aqui, gente. Rapidinho mistura. Olha. E sabe o que é o melhor de tudo? Como é feito com mandioca, você pode congelar. Viu que beleza? E depois pra fritar, não descongela. Pode fritar ele congelado. É muito prático. Olha, rapidinho mistura. A luva deve estar grande. Tá saindo da minha mão. E pra modelar, como é que você faz? Ou você modela com a mão, ou você faz aquele truque das duas colheres. Passa pra lá, passa pra cá, passa pra lá, passa pra cá. Eu sou péssima pra fazer isso. Já viu uma moça? Ou uma senhora, como queiram me chamar, que cozinha e não gosta muito de fazer esse truque. Mas olha aqui. Que bonitinho. Vamos fazer outro. Eu deixo sempre, gente, um potinho assim, com água, pra molhar a colher. Fica mais fácil na hora de você trabalhar com a massa. E o tamanho da colher é uma medida, assim, ideal. Gente, vocês já viram que receita é mais fácil do que essa? Fala a verdade. O trabalho que você teve foi quando você comprou o bacalhau e dessalgou ele. Mais nada. Porque depois disso, ó, pode fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor. Como queira. Aí você vai deixar ele dar uma gelada, só pra firmar. E aí vai fritar. Aí você pode tanto comer na refeição, ou com uma cervejinha, uma caipirinha. Porém, beba com moderação. E se beber, não dirija. Vocês viram como é rápido e fácil? Eu tô fazendo meia receita. Então deverá dar uns 10, 12 bolinhos. Depende do tamanho. Se você fizer uma receita inteira, ele costuma dar 25 bolinhos deste tamanho, aproximadamente. Dá pra ver? Então, a receita é essa. Você vai separar uma panela com óleo quente. E nós vamos fritar. Nem precisa empanar se não quiser. Bom, vou mostrar pra vocês o rendimento. Terminei. Deram 12 bolinhos de um tamanho bom. Pelo menos 3 mordidas. E deu mais 4 bolinhas. Que na verdade dariam mais 2 bolinhos. Outra coisa. Eu coloquei no freezer por 10 minutos e vou jogar no óleo quente. Pode fazer assim também, ó. Empanar. Como? Umedece a mão com água só. E farinha de rosca. Mais nada. Tá bom? Agora nós vamos fritar esses bolinhos que já estão no óleo quente. Tá bom? Eu já aqueci o meu óleo. Aqui, ó. A panela. Então vou fritar primeiro. Ó. Tá vendo a textura do óleo? Textura não, né? A quentura, o calor. E vou deixar. Um truque pro bolinho não desmanchar. Não deve-se ficar mexendo, pegar escumadeira, virando e falando assim, ah, quero que doura por igual, blá, blá, blá. Nada disso, tá? Quando você viu que começou a dourar embaixo, aí você dá uma mexidinha pra eles não grudarem. Só isso, mais nada. Tá bom? Então, ó, tá fritando, ó lá. Já tá, já tá começando a dourar. Daqui a pouco a gente volta. Gente, já deixa assim um pratinho separado com papel, tá? Ó lá. Já dourou. A gente vai virar os bolinhos assim muito delicadamente. Gente, colocar no freezer esses 10 minutinhos é um truque excelente pra dar uma fritura boa, pra não desmanchar. Gente, esse bolinho é maravilhoso. Se você tiver muito bacalhau, óbvio, coloque mais bacalhau, não tem problema. Eu fiz bacalhauada na Páscoa e guardei essas pontinhas, essas sobrinhas. Então, é por isso que eu aproveito. E fica muito bom, gente. Muito bom congelado. Façam, congelem pra quando quiser. Ah, chegou uma visita de repente, resolveu fazer um lanche da tarde? Pronto. Vai lá, pega no freezer. Olha, que cor linda. Eu vou tirar já esses dois. São os empanados. Mas vocês vão ver que o que não foi empanado também fica muito bom. Tá? Vamos lá, mais um pouquinho. Gente, esse bolinho é muito saboroso. Mesmo que você faça com bacalhau, né? Algum peixe tipo bacalhau, que não seja bacalhau do porto mesmo, aqueles bons, ele vai ficar saboroso. Olha, agora que ele já endureceu, você pode mexer, tá? Porque ele já se firmou, compactou dentro da panela. Outro truque. Nunca colocar aquele pouquinho, sabe, de óleo que você põe na panela? Não, panela pequena, no máximo seis de cada vez e a quantidade de óleo sempre, no mínimo, metade da panela. Por quê? Porque ele vai cobrir o bolinho. Se você não fizer isso, só vai queimar a parte de baixo do bolinho e não cozinha. Está bom. Olha, eu vou tirar. Eu vou deixar esfriar um pouquinho e a gente vai provar essa gostosura e vocês vão ver. Prontinho as nossas belezuras, nossos bolinhos de bacalhau. Gente, eu fiz o empanado e o sem empanar, tá vendo? Então agora eu vou provar o sem empanar, que é muito bom. Antes que eu me esqueça, enquanto você fica babando aí, já se inscreve no canal, aí embaixo. Ativa o sininho, deixa o joinha e compartilha os meus vídeos, tá bom? Faço com o maior amor pra você. Vamos ver se ficou bom? Hum! Delicioso! Façam essa receita, olha como ele fica. Cremoso por dentro, crocante por fora, tem bacalhau, salsinha, cebolinha, tem que aparecer, vocês estão vendo, né? Esse é o segredinho pra um bom bolinho. Então, não se esqueça, continue nos seguindo e até o próximo vídeo. Tchau!